Para que os nossos companheiros vigilantes compreendam, o artigo 23 do Código Penal estabelece como excludente de licitude a legítima defesa, o estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal. Ora, não temos dúvida alguma, e falo isso como professor doutor de algumas universidades da Academia Nacional de Polícia, que quando o vigilante atua na defesa da inclamidade física das pessoas e na defesa do patrimônio, ele está agindo no estrito cumprimento de um dever legal. E por esse motivo, a nosso sentir, é claro, salvo excessos, salvo abusos, o estrito cumprimento do dever legal está sendo efetivado e ele não pode ser penalizado. Nós já tivemos casos em Minas Gerais, enquanto eu fui delegado regional de combate ao crime organizado, em que essas circunstâncias foram, assim, absurdamente rechaçadas, repelidas posteriormente, não obstante a atuação inicial da Polícia Militar, que entendia que o vigilante tinha cometido o crime. Então, mais à frente, isso foi rechaçado, mas é muito triste o fato do vigilante ser conduzido para uma delegacia de polícia ao agir no estrito cumprimento do dever legal. Então, o Estatuto do Vigilante, que vai agir ao lado do Estatuto da Segurança Privada, ele tem o condão de gerar esses mecanismos legais normativos para poder proteger o exercício da profissão, hoje praticamente guarnecida por uma simples portaria, o que é inaceitável a nosso sentir. Nós temos que evoluir normativamente a interesse no Parlamento nesse sentido. O nosso projeto já está na CETASP, na Comissão de Trabalho, e certamente vai ter um parecer favorável para que a gente possa apresentar ao ordenamento jurídico algo que dê um respaldo, uma segurança jurídica para que os vigilantes possam trabalhar. Então, o aspecto lá é bem claro de que nós entendemos que o vigilante, ao agir, está agindo no estrito cumprimento do dever legal e, portanto, não deve, salvo excesso, repito, ser responsabilizado. Isso acontece de maneira recorrente e o vigilante tem que ser protegido com um excludente de licitude, ainda que no exercício de suas funções, de maneira extremada, ele tenha que atirar em alguém para poder proteger a incolumidade das pessoas, ou o patrimônio, e sem falar, a vida é terceira. Isso é muito comum, isso é escrito cumprimento do dever legal, sem prejuízo, Giovanni, que fique claro, na legítima defesa que também se encontra descrita claramente no artigo 25 do nosso Código Penal. Então, o vigilante é a nosso sentir, ele tem que ser protegido claramente e o governo federal buscou fazer isso com os operadores da segurança pública, isso ficou evidente nas iniciativas legislativas que ele apresentou, inclusive no pacote de crime, sobre a tal da excludente de licitude, em que a gente queria discutir essa questão de acesso ou não, e o vigilante, a nosso sentir, também tem que ser protegido. Então, segurança pública e segurança privada andam juntos e é impossível proteger um ator da segurança pública sem proteger da mesma maneira o integrante da segurança privada.